É chique o negócio aqui, né? É chique! Tu viu que tem uma tela escondida no espelho da gente? Olha só! Tu viu que tu tem que ficar ali, ó? Tem que ficar ali, ó. Ah, tem que ficar aqui? Ah, desculpa! Olha só que ela tem... E ele é rapidão também! Tu é? Tu é? Tu é? Tu é? Tu é? Música Oh, delícia! Onde estamos? A gente tá no Trade Bar, galera. Então, isso aqui é a origem do Explorer. Bora conhecer um pouquinho desse lugar. Ah, quanto tempo fazia que a gente... Ah, eu tava muito querendo! O Vinho tá empolgadão! O gataço! E o Trade Sky Bar fica na esquina da Avenida Corrientes com a Avenida Alen ali, super acessível, com o metrô na porta. E não tem nenhuma fachada. A gente só entra, se renuncia com a reserva e eles encaminham a gente. E aí, galera? Voltando às nossas origens, Explorer na rua, trazendo um bar legal pra vocês conhecerem em Buenos Aires. Tá subindo agora pro piso 19 no Trade Sky Bar. Tá, vamos dar uma olhadinha aqui. Vou até fechar a câmera porque é proibido. Bora! O Trade é um bar que tem três andares. Atualmente, só o último deles, a terraça, está aberta, né? Por questões de conhecimento público. E a gente sobe por uma escadinha lá, maravilhosamente, até descobrir a delícia que é essa terraça. A curiosidade é o seguinte, o Trade é um Sky Bar, o que eles chamam, né? O Trade Sky Bar, ele tem o principal ponto que é esse aqui, que é o Rooftop, que acabou de reabrir agora durante tudo isso que está acontecendo no mundo, que eu não posso falar porque senão o algoritmo me cancela no YouTube, não é verdade? Mas assim, cara, esse bar aqui, ele está aberto agora porque essa parte agora já se pode abrir terraças e patios, né? Mas em tempos normais, ele tem mais três andares embaixo, né? Perdão, esse e mais dois, que também tem uma vidraceira maravilhosa, não dá pra ir lá agora, mas a gente vai voltar aqui algum dia, né? Pra fazer esse extra. E ele fica aqui do ladinho de Porto Madeira, então a gente tem a visão inteira do DIC, e temos os melhores drinks da cidade, alguns dos melhores drinks da cidade, e um ambiente impecável, cara. Então, se tu curte tomar uma cerveja, tomar um drink bom, bem elaborado, vir aqui fora, fumar um charuto, sabe? Pegar um bom whisky com ele, tipo, trazer alguém... Esse lugar, pra cita, né, Vini? Exato! Meu Deus, pra trazer um date... Ô, Maria, se eu te trouxesse aqui hoje, ia rolar, ia rolar... Não! Ô, Maria! Jurei que ia, jurei que ia, vai chegar um sustinho agora. Graças, graças, é maravilhoso! Essa era o eco da recepção. Era, né, cara? Gente, então... É... Então, gente, basicamente, vale muito a pena, e a gente tá muito feliz de poder voltar ao Explorer Raiz, que indica lugares que pouquíssima gente conhece, lugares tops, lugares nem tão tops, alguns podrões também, baratíssimos, mas hoje a gente voltou em grande estilo, tamo aqui, aqui com as gata, e... Bora lá, cara, bora continuar esse passeio legal aí, e tomar mais uma cervejinha. Eita, quase é do gata, é do gata, é do cat! Saúde, galera! Vem, pode me dar aqui de volta, Nath. E a Nath é que é uma ragão ali, né, Nath? É! Comendo aí um sujinho vegano... Parece sim, mas não é? Parece sim, mas não é! É difícil, né? É bom! É bom, é bom! Comi quase todos! Ela não comeu ainda, fui eu comigo também! Não! Tem um vegano aqui, Nath? Tem vegano! Podem vir! É sushi vegano? Sushi vegano! E existe sushi vegano, Nath? Óbvio que existe, tá aqui! Mas pode ser uma cigarra de sushi? Não! Pode! Não pode? Não! Pode sim, Vini! Pode sim! Aqui, peraí, peraí! Parece salmão, mas é cenoura! Aquilo ali é salmão, é atum, é coisa que foi honrado pra morrer aqui, não! Aqui é só vergonha! Peraí! Ali! Vem cá! Não fala mal não, Ali! Se aqui explora, quem manda é nóis! Não é sushi, não! Fala que tem comida pra celiaquinho também! Tem celiaquinho também? Sem grútil! Não, mas celíaco... Eu tenho muito respeito, porque celíaco sofre, né? Tipo, imagina só! Oxente, vegano não é? Mas é que vegano é porque quer! Então, vegano... Oh! Não fala isso não! Tá, de sentido vegano! Tem comida pra vegano também aqui, tá? Ou vegano pra celíaco! Eu me achando vegano também! É um dos mais chatos do rolê, né? A vegana e a celíaca! Mas a vegana é mais, porque a celíaca não tem opção! Mas aí tá! Eu posso comer coisa contaminada! É mais complicado ser celíaco! Eu acho! Ah, que saudade dessas discussões saudáveis com a equipe que eu gosto, né? E esse é o melhor momento pra aproveitar o trade! O pôr do sol! Mas a magia é agonizada! A magia acontece! Tudo acende no bar e na cidade quando anoitece! Tchau! 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 Se você tá vegano, sabe? Se você tá vegano, sabe? Faz como todo mundo! Vem conhecer aqui o três de baixo! Muito bem! Nath, gostou? Gostei demais! É maravilhoso! Sou mais bonito! Não! Tem mais bonitos! Não tem não! E aí Maria? Manda aí pra todo mundo! E bota a hashtag aí! Eu vou vou go boa nos ares! Sempre vento uma hashtag! Meu bem do céu! Tchau gente, sem hashtag tá bom. Eu vou colocar assim! Até mais gente! Beijo! Tchau tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri